Você queira 10, o presidente? Você tem intolerância aqui comigo. Boa tarde, meu presidente, meus colegas vereadores, a nossa rede de câmara aqui de televisão, que sempre está aqui presente, os funcionários aqui da casa. Eu li as notícias hoje e fiquei um pouquinho preocupado com o governo do Estado de São Paulo. Primeiramente, que a gente sabe que uma nação sem educação é uma nação fadada à falência ou até mesmo fadada a não ter sucesso. E a gente se depara com um governador que tira 5%, vai tirar 5% da educação e 5% da educação no Estado de São Paulo é muito, viu, gente? A gente sabe que vai tirar daqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam de políticas públicas, aqueles que mais vai precisar da educação pública no Estado de São Paulo. E a gente se depara com o governador fazendo, na verdade, eu diria para você, um estrago muito grande para aqueles que mais necessitam da educação no Estado de São Paulo. Eu não sei se a gente está brigando, mas é por uma educação ou, na verdade, eles querem que as pessoas não tenham educação nesse Estado de São Paulo. Porque quando você fala de educação, é gerar possibilidade de uma pessoa, uma criança ou quem quer que seja, que esteja no estudo, crescer. E quando a gente pega e se depara, não é, vereadora Luna? Com o governador tirando da educação, a gente percebe que ele não quer que a população entenda um pouquinho, estude mais e saiba dos direitos dele. E quando eu vejo essa tirada de investimento na educação, eu percebo que quer realmente que a população nossa se torne uma população totalmente incapaz de estudar, de saber os direitos, correr atrás de seus direitos. Eu queria muito que a gente pudesse, hoje, não estar tirando 5%, e sim investindo 5% a mais na educação. E fazendo uma comparação com o governo Lula, bem ao contrário, o governo Lula, ao contrário, está aumentando investimento na educação. Você pega o governo federal, vem aqui e começa a querer investir 318 milhões na educação, no Estado de São Paulo. Com a ampliação da Universidade Federal da Unifesp, com a criação do Instituto na Zona Leste e Zona Sul, e a gente verifica quem mais tem o compromisso com a educação neste país, se não é o Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, veja que na Câmara Municipal, a bancada do PT apresentou um projeto que é para descontar, para a verdade, acabar com o confisco de 14% da educação, e esse 14% poderia ser investido onde? Mais na educação. E a gente se depara com o governo tirando dinheiro da educação. Então, aqui, a gente precisava fazer uma... colocar a cabeça no travesseiro, pensar melhor, e qual o caminho que nós pretendemos seguir a partir de agora? se é qualificar as nossas crianças, os nossos jovens para o futuro, dando mais qualidade na educação, com mais investimentos, dando condições desses jovens crescerem, na verdade, na verdade, crescer não, na verdade, qualificar até para o trabalho, porque a partir do momento que você tira também, a mão de obra piora, e a gente sabe que um Estado como São Paulo precisa de mão de obra qualificada. Então, presidente, eu queria só deixar essa alerta aqui para a gente aqui na casa começar a pensar mais nas pessoas que... mais investimento na educação para a gente qualificar os nossos jovens para o futuro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.